Eu fui encontrando as respostas, embora ainda sejam um pouco compreensíveis. Eu não posso explicar o que seja um Deus. Eu não entendo o que seja Deus. Eu no estágio evolutivo em que eu me encontro, eu só posso acreditar que ele existe. Muito bem, porque o universo não pode ser obra da casa, nem a vida pode ser obra da casa. Eu vejo em determinados pontos dessa criação, alguns estabelecimentos quânticos. Vou te dar um exemplo. Os espermatozoides se unem com um óvulo, formam um ovo. Dá duas, quatro, oito, dezesseis, trinta e duas células, polipotentes, sessenta e quatro. Num determinado momento, células absolutamente iguais, iguais, começam a se diferenciar em todas as células, diferente de uma das outras, que compõem os nossos tecidos e os nossos órgãos. Uma dessas células vai formar a célula óssea, a outra se transforma numa célula hepática, a outra num neurônio, a outra numa célula da pele. A ciência não compreende isso. É como se houvesse uma onda quântica e num determinado momento alguém observaria essa transformação, dentro de uma onda de possibilidades. Essa onda de possibilidades tem que ter alguém comandando. Você está entendendo? Não é possível que a vida seja obra do acaso. A distância entre o Sol e a Terra, se fosse menor, não existiria vida, porque os oceanos congelariam. Se fosse um pouco mais distante, não existiria vida, porque os oceanos congelariam. Muito bem. Nesse momento, uma série de corpos celestes estão penetrando dentro do Sistema Solar, alguns na direção da Terra. E são atraídos pelos grandes campos de atração de Júpiter, Saturno e Urano, alguns na direção da Terra. Tudo isso seguindo o que eu chamo, e o que a biologia chama, de complexidades irredutíveis. Quer dizer, você não pode tocar em uma micromolécula, em um átomo, em um elétron de toda essa composição, porque senão o objetivo não é alcançado. Então, a hora que eu uso, quando eu dou aula para os meus alunos, eu dou aula em duas faculdades de medicina. A escola de medicina Sousa Martins é UERJ. E quando eu mostro para eles coisas muito óbvias, eu uso uma conjugação de palavras que me ajuda muito. salto aos meus olhos, agride a minha fronte, aperto o meu nariz e puxo a varilha, não há como eu deixar de notar que isso não pode ser obra do acaso. Então, quem é que traçou todas essas leis absolutamizadas com acaso? Então, todo efeito inteligente tem, obrigatoriamente, por trás de si, uma causa inteligente. São óbvios, só que nós ainda não compreendemos, nós estamos constatando essas verdades. Agora, a intimidade dessas verdades, nós ainda não temos inteligência para compreender, mas nós sabemos que as verdades existem. E quando você adquire a consciência inabalável, inabalável, de que você é um ser eterno, uma série de preocupações em relação a isso vão desaparecendo. Então, o que está faltando para nós? As tais comprovações científicas do prolongamento da vida além da morte. Por que as religiões não se aproximam de nós para nos ajudar a compreender, por exemplo, as regressões de vidas passadas? Por que as religiões não se aproximam de nós e nos ajudam a compreender os fenômenos de quase-morte, EQM, experiências de quase-morte? Por que as religiões não nos ajudam a compreender os fenômenos de xenoglossia, que alguns indivíduos falam, inclusive, línguas mortas, como o aramaico antigo e o latim? Não foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes? Você está entendendo a necessidade da aproximação das ciências com as religiões? As ciências continuam atribuindo grande parte do que acontece na natureza e no universo ao acaso. As religiões continuam querendo que nós acreditemos em sobrenatural e milagres. Então, enquanto não houver esse relacionamento científico e religioso, eu não consigo ver solução para a humanidade.